Olá, boa noite Mato Grosso, boa noite Sorriso, boa noite Nortão. Com essa imagem impressionante de um atropelamento na cidade de Matupá, nós estamos iniciando mais um programa Radar 163. Hoje, dia 1º de fevereiro de 2021, gente, impressionante essa imagem, que coisa lamentável, um condutor, um motorista embriagado atropela uma ciclista. Daqui a pouco vamos ter mais detalhes. Gente, olha essa cena, Rio de Janeiro, a região de Resende, é isso? Olha só, dentro de um condomínio, um homem joga gasolina e coloca fogo no porteiro por ciúmes. Ele desconfiava que o rapaz estaria tendo um caso com a esposa e por ciúmes você viu aí o que ele fez, uma atrocidade. Agora, olha essa imagem na Nova Zelândia. São vídeos que impactaram nessa segunda-feira. Um maluco entra na frente de uma corrida de cavalos, olha só, os cavalos a cerca de 65 km por hora. Mas ele não demonstra medo, né? Invadiu uma das raias ali e colocou a vida em risco. E agora, mais uma imagem impactante desta segunda-feira. Esse cavalo acabou invadindo uma lotérica em Coité, na Paraíba. Pois é, ele se soltou e acabou entrando na lotérica, assustando os clientes. Se ele chega cinco minutos antes, a lotérica estaria lotada, né? Estava bastante agitado, como você pode ver aí nas imagens. E essa imagem, ela realmente impressiona. Vou até voltar um pouquinho aqui. Vai vendo aí, vai vendo aí, você que está acompanhando comigo. Olha só, os dois chegam na motocicleta e a intenção desse que estava ali na garupa era assassinar um outro rapaz que estaria nesse estabelecimento. Deixa eu voltar um pouquinho pra você ver o momento em que eles chegam. Olha só, eles chegam na moto e nesse exato momento a arma dispara e ele atinge o comparsa que estava pilotando a moto. Olha que absurdo, gente. E aí, então, o amigo, o comparsa, acabou morrendo nessa ação desastrosa desse bandido. Vamos ver na sequência? Aí, na sequência, ele já tinha disparado também desse rapaz aí. Olha só. E o rapaz apanhou a coronhada. Me parece que ele não tinha mais munição e bateu com a coronha. E o rapaz tenta se livrar. E, enquanto isso, o outro comparsa já estava ali praticamente morrendo. Ele morreu ali no local. Essa imagem também viralizou muito hoje em todo o Brasil. E aí, o rapaz continua lá a sessão de pancadaria. Que absurdo, hein, gente? São imagens, vídeos que impactaram o Brasil, alguns aí, o mundo, nesta segunda-feira, dia 1º de fevereiro. E chegou, né, gente? Chegou o mês de fevereiro. Pois é, um mês mais curto. Janeiro já se foi, né? Esperamos que tenha sido muito bom pra você aí o mês de janeiro. Gente, quero agradecer a grande audiência de sexta-feira. Você que não assistiu em tempo real, mas depois foi lá, foi assistindo e foi nos garantindo uma boa audiência, né? Uma grande audiência no programa de sexta-feira. Muita notícia pra você, resumo dos principais fatos do dia, você tem a partir de agora. Então, a gente começa o nosso giro, o nosso giro aí pelo Brasil. Rapidamente, uma informação muito impactante. Essa vem do Pará, região de Belém do Pará. Gente, que coisa absurda. Dá uma olhada nisso. Essas duas jovens foram assassinadas, foram mortas. São vítimas de feminicídio. Por quê? A informação de que um militar da reserva da aeronáutica de 54 anos convivia com a Jéssica, que é essa que está aí do lado esquerdo, que tem esse crucifixo no peito. E aí, então, a Jéssica já estava querendo se livrar dele há muito tempo, queria voltar pra Pernambuco. Isso lá em Belém do Pará, viu gente? Belém do Pará. E ela queria voltar pra Pernambuco, só que o marido, o companheiro com que ela vivia, que é um militar da reserva da aeronáutica, Joelson Alves de Souza, de 54 anos, muito ciumento, possessivo, jamais trabalhou com a possibilidade de se separar, mas ela vivia falando que queria se separar. E aí, até então, ela tomou a decisão de voltar pra Pernambuco. E quando ela estava saindo com a mala, no momento que ela saía com a mala, essa amiga que está aí do lado, chegou também lá no condomínio, e ambas foram assassinadas, foram mortas pelo militar da reserva da aeronáutica em Belém do Pará. Que coisa absurda, hein gente? Aí, infelizmente, os corpos foram levados, né? Foram levados lá pra região Nordeste, uma delas pra Pernambuco e outra pro Maranhão. Que coisa triste, esse sentimento de posse de algumas pessoas em relação às mulheres, né? Dá-se até a impressão que, quando assumem um relacionamento, elas, essas pessoas, esses homens possessivos, acham que estão de posse de um contrato de propriedade. O que é lamentável, e duas mulheres tiveram suas vidas ceifadas violentamente. Por Joel, Joel São Alves de Souza, né? De 54 anos, em Belém do Pará. Bom, falando de notícias em nível de Brasil, vamos passar pra essa aqui. Porque, gente, olha só, tivemos a eleição, a eleição do Senado hoje, nesse momento está tendo a eleição da Câmara. Dia movimentado em Brasília, dia movimentadíssimo em Brasília, até porque é o jogo da política, as peças estão no xadrez. O presidente Jair Bolsonaro sabe da importância, da importância que representa garantir a presidência das duas casas, do Senado e da Câmara. Por quê? Porque o governo tem pautas importantes para serem votadas e precisa que tenha, nas duas casas, presidentes mais alinhados com o Congresso, ou seja, com o governo federal. E aí está o senador Rodrigo Pacheco, foi eleito em primeiro turno nessa segunda-feira, em votação secreta, presidente do Senado e do Congresso Nacional pelos próximos dois anos. Pacheco recebeu 57 votos, e Simone Tebet, do MDB do Mato Grosso do Sul, ela que é filha de político tradicional do Mato Grosso do Sul. Pois é, os dois foram os únicos que restaram na disputa e o senador Rodrigo Pacheco, que aparece aí nesta foto, apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro e teve também o apoio de dez partidos, entre os quais siglas da oposição. Olha, coisa da política brasileira, hein, gente? Tanto o presidente Jair Bolsonaro quanto o Partido dos Trabalhadores, o PT, apoiaram o Pacheco, né, que acabou ganhando, vencendo aí a disputa pela presidência do Senado e, por consequência, do Congresso Nacional. Agora, nesse momento, está tendo a votação, né, para a escolha do presidente da Câmara. Olha só, deixa eu só trocar aqui a página, né, vamos aqui para a página da Folha de São Paulo. Olha aí, ó, nesse momento, nesse momento, com nove candidatos, deputados elegem novo presidente da Câmara. Quer dizer, está em andamento a votação, uma queda de braço entre o presidente Jair Bolsonaro e o Rodrigo Maia. O presidente Jair Bolsonaro que tem sido muito criticado, porque na eleição, na campanha de 2018, ele se dizia contrário a algumas práticas da política nacional, como toma lá da cá, a oferta de cargos, a compra, não diria a compra, né, mas a oferta de cargos, de vantagens, ministérios, enfim, de emendas, liberação de emendas, como forma de garantir aí o comando do Congresso Nacional. Só que o presidente descobriu a duras penas de que ele precisa, sim, de um suporte, ele precisa recorrer às velhas práticas da política brasileira, se quiser garantir aí, pelo menos, presidentes da Câmara e do Senado, alinhados com o Planalto. É isso que nós estamos constatando nessa eleição do Congresso, hoje um dia movimentado em Brasília. Pessoal, vamos lá. Trouxe, então, mais uma informação aí do nosso Brasil. Tem uma outra informação, deixa eu voltar aqui, vou tirar aqui a foto do senador, porque agora nós vamos falar de um piloto que, infelizmente, acabou morrendo. Olha só, esse acidente aconteceu na região de São Félix, do Xingu, informa o site Só Notícias, piloto Diego Grespon, de 31 anos, está sendo trasladado numa aeronave, de São Félix, do Xingu, no Pará, para a cidade de Querência, localizada a 717 quilômetros de Cuiabá, onde será velado na Igreja de Deus do Brasil, localizada na Avenida Mato Grosso. O sepultamento deve ocorrer nesta terça-feira. A versão apurada é que Diego estava sobrevoando lavoura, no Xingu, fazendo a borrifação de defensivos agrícolas, quando a aeronave caiu e se chocou contra o chão. Ele morreu ainda no local. As circunstâncias e as responsabilidades desse acidente ainda serão apuradas. Os líderes da Igreja de Deus do Brasil informaram aí ao site Só Notícias que o piloto era casado e tinha uma filha. Lamentável, né, gente? De vez em quando, a gente se depara com esses acidentes aéreos, acidentes envolvendo aviões agrícolas aqui no estado de Mato Grosso, até pela característica do nosso estado. É grande a quantidade dessas aeronaves em diferentes regiões, nas fazendas, e de vez em quando, nos deparamos com notícias tristes, né? Que Deus conforte aí a família deste piloto. Vamos lá, nós vamos seguindo aqui. Deixa eu só dar uma olhadinha como é que está a nossa live por aqui, o baixar o volume, né? Vamos lá, uma alozão para a Valdelice. O Dia de Alisson. Tom Alves, boa noite. Claudelina Duarte, boa noite. Adriano Mêbios, boa noite, meu amigo. Adriano Mêbios, obrigado aí pela sua participação. Eduardo Marquiori. Eduardo Marquiori, trevejo. Ô, Eduardo, um abraço para você, meu irmão. Um abraço para todos aí. O Eduardo, que é ali da oficina da mecânica Dakar, né? Uma excelente oficina que nós temos aqui em Sorriso. Bom, basta dizer que durante muito tempo tem dado suporte aí para os veículos da Polícia Rodoviária Federal, né, Eduardo? Um abraço para você, para o Preto, para toda a sua equipe aí de mecânicos, o pessoal do escritório também, tá? É isso, a oficina Dakar aqui em Sorriso, viu, gente? Precisou aí para o seu veículo. Essa é a dica, tá? É onde eu costumo levar lá o meu veículo também para as devidas manutenções. Vamos lá, direto a Capital Mato Grossense. Temos notícia para você. Capital Mato Grossense, olha só. O Cuiabá, depois de conquistar acesso à primeira divisão, né, do futebol brasileiro, o que que aconteceu, gente? O técnico foi demitido e a diretoria anunciou a saída de 11 jogadores, mas a diretoria garante que foi em comum acordo. Agora, veja bem, né, o técnico, Alan Raul, é isso? Ele classificou o time para a Série A do Brasileirão, né, nesse ano de 2021, mas a diretoria, num comum acordo com ele, optou por dispensá-lo. Então, além dele, 11 jogadores do clube estão saindo após acesso à Série A. Isso porque o Cuiabá está investindo pesado e quer um time competitivo na Série A. Então, olha, disse que foi em comum acordo, mas temos que reconhecer a luta aí dos atletas, dos 11, né, e também do técnico, que garantiram a classificação do Dourado para a Série A. Gente, falando rapidamente sobre os números da Covid-19 em Mato Grosso, a doença, infelizmente, não dá trégua, né? Que coisa! Secretaria de Estado de Saúde notificou até a tarde dessa segunda-feira 218.023 casos de Covid em Mato Grosso, sendo registrados 5.154 óbitos. Nas últimas 24 horas, foram notificadas 1.003 novas confirmações e 25 mortes. Dos 218.023 casos confirmados em Mato Grosso, 7.702 estão em isolamento domiciliar e 204.167 estão recuperados. Bom, gente, já já eu quero falar desse caso aqui. Deixa eu voltar para o estúdio, porque eu quero agradecer aos meus parceiros. Um abraço para o meu amigo Hélio, da farmácia, ali na Tancredo Neves, em frente à panificadora Nossa Senhora Aparecida, né, Hélio? Obrigado aí pela parceria, meu irmão. Amanhã eu vou estar aí pela manhã para a gente fazer aquela live aí da Farmácia Economiza, tá bom? Eu quero também cumprimentar o Sidney e a Rúbia, eles que são do líder, do super atacado líder. Aliás, Sidney e a Rúbia foram agraciados com o bebê, né? Há cerca de 20 dias nasceu aí a garotinha, terceira, né? Terceira filha. Um abraço para você, viu, Sidney? Um abraço para a Rúbia também. E a gente vai seguindo, depois nós vamos falando aqui dos demais patrocinadores. Então vamos a esse caso lá de Cuiabá. Esse caso que, gente, a que ponto, né, chega o ser humano? Essa é uma notícia muito triste. Você já certamente já viu essa foto, você certamente já ouviu falar desse caso. Essa menina, ela tinha direito a 800 mil reais de uma herança, tá? Uma herança. É porque a mãe dela morreu no parto, tá? A mãe morreu no parto. E ela tinha direito a 800 mil reais a uma herança. E como o caso acabou sendo favorável à menina, a madrasta cresceu o olho na grana e, segundo a acusação, ela teria envenenado a menina gradativamente, um dia após o outro, com suco de melancia envenenado, até que a garotinha morresse. Esse caso, esse caso aí, aconteceu em 2019, tá? Ela foi morta em junho de 2019. E aí, qual que é a novidade desse caso agora, gente? O corpo do avô desta menina, o avô paterno, ele vai ser exumado para confirmação se ele também foi envenenado. A que ponto chega a ganância das pessoas? Eu tenho a foto da madrasta aí, o momento, isso aí foi em 2019, o momento em que ela era conduzida à delegacia para prestar depoimento. e essa garotinha, ela foi perdendo peso dia após dia, recebendo da madrasta, ao invés de alimentação, era uma alimentação, mas com doses de veneno, né? E que culminou com a morte da garota. O nome da mulher, dessa, ah, o que que eu posso, que título eu dou para uma mulher dessa, né? Não sei. O nome dela, Jaira Gonçalves de Arruda, 42 anos, está presa, acusada de matar a enteada. Então, o corpo do avô dessa menina vai ser exumado, né? Para que as investigações possam ter continuidade. Continuidade. Bom, uma outra notícia que chega de Cuiabá. Vamos lá. Olha aí, essa é uma informação sobre a política matogrossense. rapidamente, porque hoje o Botelho tomou posse como presidente da Assembleia Legislativa. E ele diz não temer ser afastado. Porque é o seguinte, gente, o STF tomou uma decisão aí que, inclusive, impediu o Maia de ser candidato à reeleição lá na presidência da Câmara. E isso pode ter desencadeado um efeito dominó, né? Nas assembleias dos estados. Então, o deputado Eduardo Botelho tomou posse hoje como presidente da Assembleia Legislativa pela terceira vez consecutiva. Ele será responsável pelo BN 2021-22. Em conversa com a imprensa pouco antes da posse, ele disse que não teme ser afastado do cargo pelo Supremo Tribunal Federal. Então, você viu aí que é a terceira vez que ele assume, terceira vez consecutiva que ele assume o comando do Parlamento Estadual, ou seja, da nossa Assembleia Legislativa. Vamos lá, nós vamos seguindo aqui. Um abraço ao Adão Chimenez, sempre participando com a gente. Obrigado, Adão. Um abração para vocês aí de Guarantã. Vêm mais retiradas de direitos trabalhistas por aí com essas novas lideranças no Congresso, Miro. Será que isso vai gerar emprego? Bom, até agora as reformas feitas não surtiram efeitos. Está dizendo aqui o Adão, né? Na mensagem. Não surtiram efeitos positivos. Está feito o registro da sua mensagem, viu, Adão? Josefa Alves de Souza diz, boa noite, Miro. Que Deus abençoe você e sua família aqui na MT 322, Antiga 080. Obrigado, Josefa. Luciano França, meu amigo. Um abraço para você. Na sexta-feira eu cometi um equívoco, confundi você com um jornalista lá de Sinop. Mas o Luciano França é meu amigaço lá da cidade de Mato Pai e também trabalha com comunicação. Marco Souza diz que está me vendo lá em Guarantã. Geraldo Ribeiro lá em Alta Floresta. Evandro Fantin, meu amigo Evandro. Um abraço para você. Toda a equipe da Strike Auto Center. A sua esposa Cris. Obrigado por me prestigiar aí, viu, Evandro Fantin. A melhor troca de óleo e de sorriso é na Strike Auto Center. Beleza? Claudelina Duarte, boa noite. Obrigado, Claudelina. Vamos em frente, pessoal. Vamos em frente. Já trouxe informações de Cuiabá. Nova Mutum tem informação sobre esse acidente que envolveu. depois eu vou falar sobre os fugitivos, né? Já que pintou na tela essa informação aí do ônibus, eu vou trazer já para você os detalhes. Esse ônibus com 39 passageiros é uma notícia que repercutiu hoje, né? Tombou na BR-63 próximo à Nova Mutum. Foi na manhã de domingo, na verdade, mas repercutiu hoje essa notícia. De acordo com informações da Rota Oeste, concessionária responsável pelo trecho, não houve feridos. Olha, não dá nem para acreditar, né, gente? Um ônibus com 39 passageiros vinha do Maranhão. De repente, tomba, você viu aí, tomba lateralmente, se arrasta pela lateral da rodovia e felizmente, graças a Deus, né? Ninguém se feriu e isso é muito bom. Testemunhas que passaram pelo local afirmaram que algumas das vítimas saíram pelas janelas do ônibus modelo MB-0400. A Polícia Rodoviária Federal foi acionada, o acidente foi no quilômetro 562 da 163. Os passageiros que estavam no ônibus assinaram o termo de recusa de encaminhamento médico. O tipo e as causas do acidente serão apontadas pelo laudo da PRF, informa o site Media News. O site Media News. Gente, falar então dos fugitivos da cadeia de Nova Mutum. Olha aí, informação para você. dos 11, é isso? 11 ou 10? Deixa eu ver aqui. Dos 10, né? Dos 10 reeducandos que fugiram da cadeia pública de Nova Mutum. Reducando é uma forma mais light, né? De se referir aos presos, enfim, aos infratores da lei, aos bandidos. Agora, reeducando foi uma forma que o Estado achou para suavizar um pouco esse termo, né? Ou esses termos que normalmente se utilizavam. eram utilizados. Então, dos 10 reeducandos, sete já foram localizados pelas forças policiais do Estado. Foram encontrados Elon Xavier Vieira de Souza, Johnny Santos da Silva, Kaique Keldiri, Benedito de Lima e Keverson Lourenço Rodrigues. Já na noite de sexta-feira, Manuel da Silva e Daniel de Souza foram localizados e durante o dia a polícia encontrou Calil Wender. E agora, as buscas continuam para localizar Abraão Bento de Melo, Jonatas de Almeida Gomes e o Emerson da Cruz Martins. Informações de Nova Mutum. Nova Mutum. Vamos lá, gente. Eu vou prosseguindo aqui com o nosso programa. Quero aqui agradecer a Fabiana e ao meu amigo Nando da Solazer, já passou por ali, o pessoal da Solazer Piscinas. Você pode ter todo o conforto, todo o entretenimento que uma piscina pode oferecer na sua área de lazer, mas além disso, você pode ter também todos os acessórios para tornar a sua área de lazer um ambiente gostoso para a sua família. Então, vá na Solazer ali na Avenida Blumenau, quase em frente à Escola Mário Spinelli. É a nossa dica para você que mora aqui na capital nacional do agronegócio. Bom, gente, sempre que acontece um fato desse com um animal, vamos falar aqui dessa onça. Olha só, gente, essa onça, ela foi encontrada já sem vida. A margem da BR-63, uma notícia que repercutiu hoje também, porque foi no fim de semana, mas na segunda-feira as notícias repercutem. Onça pintada encontrada às margens do 63 em Sinop por volta das 7 da manhã desse sábado. De acordo com a concessionária que administra a rodovia, o animal foi atropelado e morreu no local. As equipes da empresa faziam inspeções pela rodovia quando encontraram o animal morto. A onça foi recolhida e encaminhada ao Hospital Veterinário da Universidade Federal de Mato Grosso, Campos de Sinop. Trata-se de uma onça macho de aproximadamente 3 anos de idade. A concessionária também confirmou que junto com a onça foi capturada uma cobra de porte médio. O réptil foi resgatado e devolvido em uma região de mata. Ok. E essa cobra será que não teve nenhuma participação aí na morte do felino? Pois é. Deixa o pessoal lá do FMT lá de Sinop desvendar esse fato aí. Alô, José Ribeiro Leocádio. Tudo bem? Boa noite. Diz um ótimo programa. Que Deus abençoe sempre. Obrigado, José Ribeiro Leocádio. É da família lá do Paraná. O pessoal que está acompanhando a gente aí sempre. Um abraço para você e para todos os primos tios aí no estado do Paraná. Tá bom, Leocádio? Pessoal, passou agora há pouco de relance um vídeo? Vamos lá. Deixa eu colocar esse vídeo aqui porque eu quero aproveitar e parabenizar os palmeirenses lógico, pela conquista do título da Libertadores da América. Eu tenho lá uma certa teoria em relação ao que aconteceu naquele jogo contra o Santos mas eu sei que os palmeirenses vão ficar muito nervosos se eu disser mas eu vou falar é assim o jogo estava bacana o árbitro deu oito minutos de acréscimo e já nos acréscimos partindo para a prorrogação teve aquele lance da expulsão do Cuca que eu achei um exagero acho que não era para aquilo todo mundo inclusive os narradores os comentários e aquele foi um momento crucial do jogo porque houve uma desconcentração por parte dos atletas de ambas as equipes obviamente mas quem se beneficiou com isso foi o time do Palmeiras que um lance seguindo ali o seguinte já conseguiu matar a Lebre matar a Lebre de uma forma pejorativa e conquistar o título da Libertadores e agora o Palmeiras vai ter uma chance real de conquistar o seu primeiro título mundial a todos os palmeirenses um grande abraço brincadeira minha aqui estou pegando no pé de vocês mas vale realmente esse registro daquele momento meio confuso da arbitragem e o Palmeiras acabou conquistando o título e por falar nisso quem está sendo criticado pelas comemorações é o vice-prefeito da cidade de Sinop vou colocar para você aqui o vídeo vamos ver onde está aqui aqui tem a onça deixa eu tirar a onça daqui o que acontece diz o RD News o site RD News vice-prefeito de Sinop e Dalton Martins levou ao pé da letra o ditado faça o que eu digo não faça o que eu faço no sábado após final da Copa Libertadores da América ele se juntou a centenas de torcedores para comemorar o sonhado bicampeonato do Sinop e não haveria problema algum comemorar usando o macro facial guardando certa distância das pessoas é o que está dizendo aqui o site é RD News viu Dalton Martins é o risco que está falando viu também não haveria problema passando alto em gel nas mãos de vez em quando se Dalton Martins não tivesse criticado duramente a realização de eventos e defendido medidas como toque de recolher para evitar a aglomeração abre aspas temos que ter preocupação sim com as festas as aglomerações noturnas os jovens no cansamento estão levando a corrida para frente da casa dos idosos mais de avó as pessoas tem que se cuidar porque a doença é séria e temos que se preocupar sim a sociedade como um todo disse logo no início da gestão e agora claro que não deu foria porque o ministro foi para a rua e comemorou e esqueceu da máscara e esqueceu de segurança aí Rosigonto obrigado aí pela sua audiência obrigado por estar nos acompanhando vamos lá voltando para o estúdio vídeos impactantes para você que situação é essa em Mato Par hein gente olha só uma ciclista atropelada por um motorista embriagado o veículo passou literalmente sobre a mulher é um vídeo que hoje repercutiu muito na imprensa Mato Grossense você rever o momento do atropelamento agradecer pela audiência também a Gilce Casarinha alogiu-se obrigado pela sua pela sua presença esses são vídeos gente que impactaram hoje a imprensa não só a imprensa as redes sociais também esse outro lá em Resende no Rio de Janeiro o homem suspeitou que o porteiro do prédio estava tendo um caso com a esposa dele foi lá jogou gasolina e ateou fogo no rapaz a mãe conseguiu apagar o fogo ele correu 300 metros em chamas e está hospitalizado com 60% do corpo com queimaduras e o agressor tem até uma foto dele depois eu vou mostrar aqui o agressor acabou se entregando à polícia e esse maluco aí no meio de uma corrida de cavalo na Nova Zelândia esse vídeo também repercutiu muito hoje o doidão foi lá para o meio da raia e se colocou à frente dos cavalos que corriam a uma velocidade média de 65 km por hora e depois ainda achou bonito foi para a galera foi para a galera que coisa e o cavalo que foi parar dentro da lotérica será que a sorte chegou a cavalo galopando gente isso lá na Paraíba o dono nem sabia que o animal estava solto feito um doido pelas ruas mas ele adentrou a lotérica assustou lá os clientes ao final depois que ele se acalmou um pouquinho os três clientes conseguiram retirar o cavalo do estabelecimento e essa imagem aí do momento em que o bandido chega para assassinar esse rapaz ele dispara a arma e atinge o comparsa o comparsa que ficou na moto ali olha aqui eu vou voltar aqui momento em que a moto chega nesse momento ele atira e acerta o comparsa o rapaz estava pilotando a moto e depois ele vai lá eu acredito que já sem munição olha lá ele não conseguiu mais atirar e aí agrediu a coronhadas que situação essa também viralizou hoje na imprensa brasileira vamos lá pessoal reta final já do programa eu quero trazer detalhes aqui tem uma informação que vem de Peixoto de Azevedo olha só essa é uma notícia que vem lá da cidade de Peixoto de Azevedo informação do Só Notícias servidora pública morre ao receber descarga de raio Cátia Aparecida Neves Salviano de 49 anos morreu em sua residência em União do Norte que é um distrito de Peixoto de Azevedo quem conhece a região sabe que fica lá na antiga 080 ela recebeu uma descarga elétrica provocada por um raio a mãe da servidora relatou que chovia e a filha resolveu desligar a chave do padrão de energia quando recebeu a descarga e morreu no local Cátia foi velada em sua residência e o sepultamento se deu no final da tarde conforme informações do site Só Notícias a prefeitura lamenta o falecimento da servidora efetiva mulher guerreira mãe, avó filha profissional e cidadã sempre cumpridora de seus compromissos em família no setor de trabalho e na sociedade então é isso a prefeitura de Peixoto lamentou a morte dessa servidora por uma descarga elétrica cada coisa que acontece né gente infelizmente na nossa região também eu falei eu falei agora há pouco lá da cidade de Matupá então agora eu mostro detalhes pra você e trago as informações porque o vídeo mostra o momento em que um homem de 27 anos atropelou uma mulher de 42 em Matupá imagens levam a crer que o atropelamento foi intencional será que foi intencional? é muito estranha essa imagem né realmente levanta essa suspeita de acordo com o boletim de ocorrência a mulher pedalava em uma rua do bairro Cidade Alta quando o homem que dirigiu um gol se aproximou e a atropelou pelas imagens é possível ver que ela é arrastada por alguns metros até que ela consegue se soltar o homem fugiu do local sem prestar socorro testemunhas foram os responsáveis por acionar o atendimento médico e a mulher está internada policiais saíram em busca do suspeito ele foi encontrado e constatou-se que ele estava em visível estado de embriaguez o homem foi detido e encaminhado à polícia judiciária civil que triste notícia que absurdo vem lá da cidade de Matupá não bastasse o atropelamento também o fato de fugir do local sem prestar socorro o que convenhamos é lamentável nas pessoas a vida humana hoje praticamente não tem valor nenhum né gente não tem valor nenhum olha aí as consequências para essa mulher certamente as sequelas ficarão para o resto da vida se ela tiver a sorte de sobreviver pessoal uma informação que vem de Várzea Grande Baixada Cuiabana rapidinho este sargento aposentado da polícia militar acabou sofrendo um infarto na residência dele e infelizmente morreu nome dele Jaime Aparecido Gomes morreu nesse domingo em Várzea Grande o policial estava em casa quando teve um ataque fulminante no coração recebeu o atendimento de uma equipe do SAMU que ainda tentou reanimá-lo mas não resistiu vindo a falecer o militar tinha 50 anos deixa a esposa e quatro filhos portanto uma notícia lá da região da Baixada Cuiabana Várzea Grande bom estamos caminhando aqui para o final do programa mas eu ainda tenho essa informação da região de Alta Floresta região de Alta Floresta um acidente que aconteceu entre Alta Floresta e Nova Monte Verde motorista ainda não identificado morreu carbonizado não identificado morreu carbonizado na manhã dessa segunda-feira entre Alta Floresta e Nova Monte Verde na MT-208 segundo informações divulgadas pelo site Exata notícia Exata o acidente envolveu um Renault Duster e um caminhão um vídeo gravado no local mostra que os veículos bateram de frente e devido a gravidade da colisão o Renault Duster pegou fogo a vítima que conduzia o veículo morreu e acabou sendo carbonizada morreu no local já o motorista do caminhão não teve ferimentos a polícia militar fez o isolamento da área enquanto a polícia civil e a perícia oficial iniciavam as investigações ainda não há informações do que possa ter ocasionado o acidente pelo vídeo da testemunha é possível ver que a frente do caminhão ficou bastante danificada enquanto o carro de passeio foi totalmente destruído pelas chamas dar uma passadinha aqui pelo pelo site Folha Online ou vamos ver se está aberto aqui ainda não deixa eu ver parece-me que não né vamos ver se temos alguma novidade lá na votação deixa eu atualizar a página pra você aqui com oito candidatos não ainda continua por lá né continua a votação na Câmara Federal para definir quem será o novo presidente da Câmara o presidente Bolsonaro já ganhou a eleição no Senado e agora aposta suas fichas aí na Câmara Federal então daqui a pouco certamente teremos aí a informação a imprensa nacional certamente vai trazer dentro de instantes o resultado dessa eleição na Câmara Federal pessoal muito obrigado a todos pelo carinho pela audiência tá vamos estar de volta amanhã sempre nesse horário às 21 horas com um resumo dos fatos que movimentaram o dia Rizia Cristina tá dizendo Miro muito triste esse acidente chocou nossa cidade de Alta Floresta Rizia que pena né realmente um acidente eu tava vendo aqui na notícia ainda não havia uma identidade da vítima mas certamente vocês aí de Alta Floresta já devem saber de quem se trata né Ana Araújo obrigado por me acompanhar viu Ana aliás sempre tá ligada tá curtindo as nossas publicações Gislaine Gesso obrigado acabou de mandar um alô pra mim aqui Inês Brugneroto obrigado ainda está aí no Rio Grande do Sul Inês um abraço pra vocês todos aí tá pessoal bom descanso ótima noite que seja uma semana abençoada pra gente pra todos nós que seja também um mês maravilhoso pra todos nós fiquem todos com Deus nós voltamos amanhã às 21 horas um abraço Música Legenda Adriana Zanotto